Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, 6 horas e 31 minutos, quarta-feira, 28 de junho de 2023. A edição do RCN Notícias está no ar e você vai saber. Nova diretoria do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tomou posse aqui em Três Lagoas. Pastor é preso após estuprar criança de 8 anos. Reforma tributária não traz benefícios para a indústria de Mato Grosso do Sul, diz deputado estadual e Comitê de Combate à Dengue, se reúne nesta quarta-feira. Procon divulga pesquisa de preço de combustíveis aqui em nossa cidade. Artesãos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever na FENACE até o dia 26 de julho. E nesta semana, a capital do estado cedia dois campeonatos nacionais da modalidade. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva, que tem destaques do setor policial. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar aqui de um homem que foi preso por tráfico de drogas. Ele fazia o disco de drogas, postava aí nas redes sociais, facilitou o trabalho da polícia. A polícia conseguiu prender esse homem aí, Israel. E nós vamos falar também que na madrugada de ontem, uma transexual foi espancada por dois homens na Clodoaldo Garcia. Daqui a pouco também a gente conta detalhes dessa ocorrência registrada no plantão policial Israel Espíndola. Tá certo, Albert Silva. Daqui a pouco, então, o Albert chega trazendo os destaques do setor policial. Porque agora, seis horas e trinta e três minutos, vamos saber da previsão do tempo. Quarta-feira é de céu com poucas nuvens e é previsão de sol durante todo o dia. A umidade relativa do ar entra em estado de atenção e fica abaixo de 30% em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 16 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, mínima de 15 graus e máxima de 31. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 16 e a máxima deverá ser de 31 graus. Inocência tem mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. Seis horas e trinta e quatro minutos e, como sempre, todas as manhãs me fazendo com companhia aqui na bancada do RCN Notícias, meu amigo Antônio Luiz Vugo. Totó, bom dia. Tamo junto aí, tamo junto. Tempo e temperatura, meu irmão. Vamos lá, ó. Temperatura, neste momento, 16 graus aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar tá alta agora, tá em torno de 72%, mas cai bastante durante o dia. Então, vale o alerta. Vamos se hidratar, né? Não dá. Exatamente. Ontem, tava 28% a umidade relativa do ar. Olha, essa é o ar respirável no Saara, que é o maior deserto do mundo. Se você nunca foi pro Saara... Deserto quente, né? Deserto quente. Pois é. Entendido. Se você nunca foi pro Saara, pode dizer que pelo menos o ar você já respirou do Saara. Seis horas e trinta e cinco minutos. Vamos abrir a janela. Vamos abrir a janela aqui do RIC. Olha que imagem linda do nosso cartão postal Alagoa Maior, neste amanhecer de quarta-feira, 28 de junho, né? O mês de junho já está com os braços estendidos dizendo adeus 2023. Que imagens belíssimas, viu? Já já chegam as festas julinas. Pois é. E a quarta-feira, gente, será de céu com poucas nuvens, previsão de sol durante todo o dia. E a umidade relativa do ar entra em estado de atenção e fica abaixo dos 30% em todas as regiões. Em Três Lagoas, a mínima registrada nessa madrugada foi de 15 graus e a máxima poderá chegar aí aos 32, como já foi dito, inclusive na previsão. Em Paranaíba, a mínima é de 15 e a máxima de 31 graus. Tempo seco, baixa umidade para o Mato Grosso do Sul, hein? E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta para perigo potencial de baixa umidade do ar, principalmente nas regiões norte, leste, pantanal, sudoeste do estado. Ou seja, grande parte de Mato Grosso do Sul. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, essa temperatura deve prevalecer aí, né? Mínima de 15 e máxima, podendo chegar aos 30 graus, até o final de semana. Com essas imagens, Totó, que chamam... Lindo, né? Não, as imagens são... Show de bola. É coisa perfeita mesmo, esse tom de cinza com azulado, mais o laranja do sol aí, realmente o verde, né? Realmente fica muito bonito. Só que eu chamo a atenção para um outro problema de cultura de muitos sumatogrossenses. Aproveita que o tempo está seco e aí... Ai, que caca, já sei. Ateia fogo no lixo e também no terreno baldio. E acha que está fazendo um grande negócio, né? Meu amigo... Infelizmente, não é assim. Pois é. Meu amigo, se você não tem problemas respiratórios, tudo bem, né? Você passa aí tranquilo. Mas para quem tem a tal da renite e outras alergias... Outros ites, né? Porque entra bronquite e por aí vai. Pois é. Acaba sofrendo muito. Porque a umidade já está baixa. Ontem você falou que estava 28%. Isso. Né? Ontem, terça-feira. Na segunda-feira, esteve 25%. Estava bem baixo. Ou seja, já está complicado para as pessoas que têm alergia e problemas respiratórios aí ter uma vida saudável. Aí, o nosso amigão, né? Vai lá e vou atear fogo. Vou limpar o quintal. É mais fácil, querido. Se você juntar aí todo o lixo, ensacá-lo e deixar no lugar certo para ser levado, né? Ou então depositar no lixão lá do buracão do Jupiá, onde é o destino correto para galhadas folhagens aqui em Três Lagos. Então, eu peço, encarecidamente, para você, por favor, limpe o terreno, mas não ateie fogo. Não é mesmo? Isso mesmo. Que coisa. Muito bem. Seis horas e trinta e oito minutos. Vamos de notícias do setor policial. Um pastor, um suposto pastor, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de oito anos. A criança e a família moram em Brasilândia e o suspeito foi preso em Três Lagoas pela Polícia Civil. O delegado titular de Brasilândia, Rafael Avelino Mantovani, gravou um vídeo explicando sobre este caso. Vamos conferir. A Polícia Civil de Brasilândia efetou a prisão de um indivíduo suspeito de ter praticado crime de estupro invulnerável contra uma criança de apenas oito anos. Esses fatos causaram grande comoção aqui na nossa cidade. Tomamos ciência dessa situação, instauramos o inquérito policial, iniciamos as investigações. Fora requisitada perícia sexológica na vítima, uma menina de apenas oito anos, o médico legista constatou as lesões em sua genitália. Foi constatado que havia rotura em Menal, inclusive. E nós ouvimos diversas testemunhas, ouvimos alguns prováveis suspeitos da prática desse crime de hondo. E com elementos suficientes, apurados durante a investigação, foi representada pela prisão preventiva desse suspeito. Esse indivíduo não investigado seria um pastor na cidade de Tres Lagos, local onde ele residiria. Contudo, ele possui um imóvel aqui na cidade de Brasilândia também. E ele foi preso no início dessa manhã, lá na cidade de Tres Lagos, pela equipe policial civil aqui de Brasilândia. Esse indivíduo encontra-se custodiado e ficará à disposição da justiça. Os fatos serão melhores apurados durante a tramitação do inquérito policial. E gostaria de ressaltar que esse crime de hondo, de estupro de vulnerável, ele ocorre na obscuridade. Devemos analisar, devemos ter toda a cautela possível em relação às nossas crianças. Qualquer mudança de comportamento deve ser observada. Qualquer suspeita, procure a delegacia de polícia mais próxima e proceda à denúncia. Aqui em Brasilândia, a denúncia pode ser efetuada através do Conselho Tutelar ou do telefone 3546-1294. 6 horas e 41 minutos. Meu amigo Antônio Luiz, você que também é pai, você que também tem uma família, me faltam palavras para descrever uma situação como essa. É, a gente vem sempre comentando em relação à perda de respeito pelo ser humano, né? E aqueles que falam em nome de Deus, e aí eu generalizo, tá? Não são só os pastores, como também os padres, e isso são alguns, acabam pegando essa representatividade para exercer um poder que não está em suas mãos. E fazem coisas ignóbeis como essa. É de sentir nojo da figura humana. Eu costumo dizer no TVC agora, quando o Albert noticia casos semelhantes como esse, eu até vou tirar o título, a patente que ele exerce, e dizer apenas do homem, né? O homem, o ser, um monstro. Sim. É um monstro. Porque, como pai, eu tenho a minha filha de sangue, também tenho a minha enteada, e eu não consigo ver maldade. Eu chego em casa, recebo aquele abraço, aquele carinho, aquele beijo, e eu não consigo ver maldade em uma criança. E aí, esse monstro, abusar de uma menina de oito anos, nós que somos comunicadores aqui, sempre quando a gente sai nas ruas, vem as crianças, nos abraça, Oi, tio Israel, oi tio Totó, que legal, eu gosto de vocês. Sabe, eu não vejo maldade, eu fico assim, como é que pode? Porque nós apresentamos um programa jornalístico, policial, e atrai a atenção das crianças, e elas gostam, vem na ingenuidade de te abraçar, pedir para tirar uma foto, e aí um monstro como esse... É, usando, como você não quis usar, a titulação dele, mas justamente essa titulação que faz com que ele se aproxime mais ainda das pessoas. E, poxa vida, que mal há em... deveria haver, né? Em uma pessoa que carrega, dizendo que traz a palavra de Deus. e faz uma coisa dessa. Pois é. Eu não estou generalizando, gente, mas eu estou colocando aqui o quão é abominável usar a palavra de Deus para se aproximar e fazer o mal dessa forma. É, a gente tem que tomar também cuidado no que a gente está dizendo, né? Como o próprio delegado diz, está sendo investigado, né? Se esse homem realmente, ele é um pastor de qual igreja, né? Por isso que eu digo, eu prefiro falar apenas... Eu estou falando de forma genérica aqui, Israel, porque existem outros casos. Não é esse. Não, claro, claro. Existem casos inúmeros aí. Claro. É justamente isso. Você está colocando como o exemplo aqui que nós, como figuras públicas, exercemos essa influência. Pois é. Agora, imagina uma pessoa que exerce influência de forma mais íntima ainda, né? Porque está trazendo, pelo menos, entre aspas, uma orientação para as famílias e para as pessoas e faz uma coisa ignorante dessa. Muito triste, viu? Muito triste, meu. Seis horas e quarenta e cinco minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagos com o Albert Silva, que tem mais detalhes deste caso. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência, pois é um caso revoltante. Eu, como pai, tenho três meninas, né? Tenho duas meninas de oito anos, Maria Fernanda, Giovanna, e agora tenho a Ana Liz, né? E quando a gente se depara com esse tipo de situação, nós, como pais, a gente fica muito revoltado. É até difícil da gente comentar um caso como esse, né? De tamanha responsabilidade que poderia estar protegendo as crianças e estar fazendo essa maldade. Pois é, esse homem de cinquenta e um anos, ele foi preso, viu? Suspeito de abusar sexualmente de uma menina de oito anos de idade. Essa menina, né? Que mora com a família no município de Brasilândia. A prisão preventiva ocorreu aqui entre as aguas, como o delegado falou, né? O delegado Rafael Avelino Mantovani, que é da cidade aí de Brasilândia, diz que o suspeito é muito próximo da família, né? É amigo aí da família, constantemente estava com a criança, Israel. Ele é tio de consideração aí da menina, mora aqui em Trasagoas e seria pastor de uma igreja local aqui no nosso município, né? O nome dele, né? E a identificação da igreja foram preservados aí pela polícia civil. Essas investigações, elas iniciaram aí no começo desse mês de junho, após a menina apresentar aí uma infecção na parte íntima, né? A mãe levou ela imediatamente aí para o hospital, constatou aí algumas lesões, como rompimento imenal. O delegado disse isso na entrevista. Chegou até ficar internada no hospital por sete dias, e aí ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Bom, e aí, Israel, ontem nós tentamos contato, né? entrou em contato com o Conselho de Pastores aqui em Trasagoas. O pastor-presidente, o Marcos Rosendo, ele informou que não tem informações detalhadas sobre essa ocorrência e nem conhecimento aí sobre esse pastor, viu? Por outro lado, o pastor aí, ele destacou que se o suspeito exercer a função pastoral, o caso pode ser enviado para a comissão de ética e resultar até mesmo aí na expulsão aí desse suposto pastor Israel Espíndola. E se a civil investigar, saber aí toda essa procedência? Porque é muito fácil eu chegar aí numa cidade se me denominando aí uma autoridade religiosa e aproveitar destes, né? Dessa, desse cargo e tirar proveito de muitas coisas. Mas ainda bem que tem o Conselho, então está sendo investigado. Albert, daqui a pouco você volta aí com mais ocorrências do setor policial, tá certo? Tá certo, Israel. Já já a gente vai estar falando de um homem que foi preso com o suposto disque drogas e ontem também no comecinho da noite uma travesti foi espancada por dois homens. Já já eu vou trazer detalhes dessas ocorrências registradas aí no plantão policial, Israel. Tá certo, Albert Silva às 6 horas e 48 minutos dando uma pausa, né? Vamos tomar um fôlego? É, vamos respirar. Vamos respirar? JP News facebook.com barra jpnewsms facebook.com cultura tvc para você que está me ouvindo na Cultura FM um beijo para a Alice que está indo para a escola reta final, Alice. falta pouquinho para começar as férias. Ei, alegria da mamãe Bia, hein? A Bia tá assim, ó, feliz da vida que as crianças vão estar de férias. Ela e a dona Fernanda também. Bom, deixa eu mandar um bom dia especial aqui para a Noemi Medeiros a Lúcia Rosa e a Lúcia Rodrigues Bom dia, Graça e Paz o Egmar Neves Bom dia a todos Margarete Lopes Bom dia, Margarete Batendo ponto como sempre, né, minha amiga? Um beijo para você e uma ótima quarta-feira o Domingos Andrade a Gedalva também todo dia está aqui batendo ponto no RCN Notícias Obrigado, minha querida Simone Queiroz da Silva e a Cleoma Martins dizendo o seguinte Bom dia Eu acho que tinha que falar o nome da pessoa sim Pois é, Cleoma nós até gostaríamos de divulgar mas existe uma lei que nos proíbe então não podemos divulgar tá certo? E a Nelma Santos chegando por aqui também desejando um ótimo dia Tem gente aqui no nosso 3509-7500 a Maria Aparecida desejando um bom dia a todos uma ótima quarta-feira maravilhosa está sintonizada com a gente no Interlagos também a Elane Rosa dando bom dia a Lucimar o Rodrigues mandou um áudio a gente vai ouvir depois aqui a Marivânia também Marques também está ligadinho o Ivair a Mariverdã conhece Mariverdã? Mariverdã o que ela está fazendo no WhatsApp aqui? ela é uma excelente apresentadora eu acompanho o programa dela todo dia você conhece conhece pessoalmente não mas assim assiste parabéns Mariverdã olha que prazer ter você aqui eu não sei acho que ela está querendo participar da promoção do boleto mas não pode mas não pode muito bem lembrado viu a Marivânia Marques dando bom dia Israel bom dia excelente dia para você também Marivânia bom dia que bacana poder contar com a sua né todos os dias de manhã a sua presença poder ter a sua companhia logo cedo tendo aí um cafezinho quente ó aquele cafezinho delicioso vamos que vai e a informação é o slogan do programa né café quente e notícias isso tem que ser quentinho exatamente 6 horas e 51 minutos e a Secretaria Municipal de Saúde promove nesta quarta-feira a reunião do Comitê Adengue de Combate Adengue rapaz nós estamos no inverno e ainda e tem que falar da Adengue ainda estamos aí no combate Adengue nesta quarta-feira a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde convida toda a população e a sociedade civil para a reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas que será realizado a partir das 8 horas da manhã na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a finalidade do encontro é envolver todos os três lagoenses na luta contra o mosquito Aedes aegypti discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de dengues registrados aqui no município é de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas a prevenção e controle dos arboviroses e planejar continuamente as atividades de combate a dengue zika vírus e chikungunya e criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente às epidemias o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti acontece hoje então dia 28 às 8 horas da manhã no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais que fica na rua Manuel Pedro de Campos número 1050 no bairro Nossa Senhora Aparecida 6 horas 52 minutos meu amigo Totó e aquele recado especial para você Pois é vamos falar aqui do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas isso mesmo dia todinho e todos os dias tem o Centro de Especialidades Médicas e lá você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Israel 6 horas 53 minutos quer ganhar dinheiro fácil não precisa ir para o mundo do crime tá nem falsificar dinheiro pelo amor de Deus não faça isso porque como diria aquele repórter policial você pode ver o sol nascer de uma outra perspectiva quadradinho exatamente estou falando meu amigo Grupo RCN paga o meu boleto essa promoção que é um sucesso e são várias formas de você ganhar prêmios de 100 200 300 até 500 reais seu Totó isso mesmo eu estou aqui contando nos dedos para o quinto dia útil vai demorar para chegar mas hoje sexta-feira que vem quinto dia útil sexta-feira que vem eu sei a gente olha para o calendário e vê esperançosamente que ele chega um pouco antes mas não tem jeito não tem jeito não tem como e os boletos estão aí esses estão chegando antes esse chega esse chega cada dia que eu chego em casa tem uma surpresa nova ontem anteontem inclusive estava falando sobre isso a pessoa está se sentindo sozinha ninguém está entrando em contato com ela ninguém está se comunicando com ela atrasa os boletos para você ver você recebe correspondência bastante se o seu problema é solidão já vai receber alguém vai lembrar de você olha a dica do Totó que que é isso hein Totó bom eu estou falando de várias formas de você poder participar porque são várias formas mesmo a primeira dela é você comprando nas lojas participantes você vai até a loja tem postos de combustíveis abastece seu carro sua moto e na hora de pagar já pede moço frentista quero fazer o escaneamento do QR Code para participar da promoção isso pronto pronto essa já é uma forma fechou a segunda é você ficar sintonizado na programação do grupo RCN isso ao telefone Cultura TVC Cultura FM isso e a Band FM muito anotar a senha e mandar para nós no 3509-7500 3509-7500 somente nesse WhatsApp tá aquele antigo aquele antigo lá que você estava acostumado a mandar esse aí já era esquece você cancelou até o chip não cancelou Totó já nem é bom cancelar nem faz parte é bom você cancelar esse chip depois vai chegar a conta e você não vai querer pagar então é 3509-7500 manda para nós a senha Tais e qual é a senha do RCN Notícias vamos lá né boleto elétrica 3 isso põe lá boleto elétrica 3 e você vai estar concorrendo são prêmios de 100 até 500 reais já pensou nessa época do ano você recebeu um pix aí vai ajudar não é pix não isso aí é dinheiro vivo é na mão né é na mão você vem aqui no grupo aqui na sede administrativa do grupo RCN e pega a bufunfa mesmo lá na mão não tem esse negócio de pix não dá para você pagar os boletos ou se não quiser deixa o boleto que está mesmo e vai fazer uma festa vai fazer uma festa vai comprar uma roupa vai enfim o dinheiro é seu o dinheiro é seu então todos os programas da cultura FM cultura TVC também da band tem sua senha do RCN Notícias é boleto elétrica 3 vou dar uma canja para vocês tá posso falar da senha do TVC agora não não pode não por quê qual é eu quero ajudar eles cada programa tem a sua senha fala da notícia às 11 horas então no TVC agora eu vou te falar vou comunicar a senha do a senha do TVC boleto posto Nikkei ó escapou desculpa escapou foi mal olha aí tô te ajudando depois vem me falar que eu não ajudei tá e a dica aí participa pode participar prêmios de 100 200 300 até 500 reais para você promoção grupo RCN paga o meu boleto 6 horas e 58 minutos o primeiro bloco conseguimos fechar já fechou vamos tomar um café e tem muito mais por aí Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade E que por meio de um instrumento democrático O futuro é construído Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul E esse instrumento poderoso são as audiências públicas Um espaço de diálogo aberto Onde projetos de impacto na sociedade são debatidos Parlamentares, associações e cidadãos juntos Definindo o futuro do nosso Estado Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão Desenvolvimento e meio ambiente Foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 E vem muito mais pela frente E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais E compareça às audiências públicas Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato, 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério RCN Notícias 7 horas e 1 minuto desta quarta-feira, 28 de junho Já vou direto para as ruas de Três Lagos com o Albert Silva Que tem mais notícias do setor policial Bom dia, Albert Bom dia Israel, é isso mesmo Olha só para a história desse cidadão aqui Pela esperteza desse cidadão Acho que queria ser preso imediatamente Israel Olha só A polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas E outro por posse desse entorpecente na cidade de Água Clara Tudo começa, né? Que esse traficante foi preso após facilitar Ele facilitou praticamente o trabalho da polícia Israel Ele estava comercializando o entorpecente pela internet Em uma rede social Ele oferecia a droga e anunciava o serviço delivery E ainda Israel, ele tirava foto, viu? Tirava fotinha, tinha a localização ali do delivery e tal E a polícia só estava ali, ó De butuca, só com o binóculo ali Na expectativa de prender ele imediatamente E aí, dito e feito, viu? Acharam esse homem aí com muita facilidade Durante revista, os militares encontraram aí Três cigarros de maconha Encontraram também aí um lança perfume O famoso Loló E em uma churrasqueira também Os policiais foram mais precisos Encontraram também vários apetrechos aí Que seriam utilizados para confeccionar aí Todo esse entorpecente E aí, ao ser entregue na delegacia de Água Clara Os policiais civis relataram que já vinha Esse homem já estava sendo investigado Já estava de butuca aí Precisava ter o flagrante, né? E aí, dito e feito, a polícia conseguiu aí Prender ele, né? Conseguiu levantar aí também a rotina O televendas desse entorpecente E aí ele acabou sendo preso Juntamente com outro homem aí Por tráfico de drogas, viu? Noção nenhuma, né? Postando foto, colocando a localização Ficou fácil para a polícia A polícia achou ele com muita facilidade E ficou à disposição da justiça E o famoso Disque Drogas Delivery E esse pessoal que estava comprando aí, Israel Vai ser investigado também, hein? Tem que ficar ligado, Israel Espíndola Tá certo, Albert Silva Isso se chama marketing digital, meu querido É um marketing As pessoas aproveitam das redes sociais Para fazer aí, anunciar a sua empresa No caso desse cidadão É a empresa do mal, né? Vendendo essa erva aí do capeta Como eu sempre digo lá no TVC Agora, tá aí o marketing digital dele Facilitando o trabalho da polícia Mas agora tem gente que pede mesmo Para ser preso, né? Não, tem gente que eu vou te falar, viu? Nem para... Como diria minha avó Querida, saudosa avó Nem para ladrão, presta Nem para... Ah, rapaz, que situação E você viu as imagens lá Tudo, o artefato Mas agora o marketing digital dele Estava fraco, né, Totó? Ah Apenas 70 reais só que ele tinha arrecadado? Pois é, foi o que a polícia pegou na mão, né? Foi ali que estava com 70 reais Foi a foto que foi disponibilizada aí pela polícia Não sei, né? De repente, ele estava começando Não, eu vou te falar Tem poucos seguidores Não, poucos seguidores Não recebeu match de ninguém E aí, rapaz Que situação, viu? Não recebe match e a divulgação dele Ô, meu amigo Esse sim vai agora ver o sol nascer quadrado E olha agora lá na prisão Será que ele vai continuar ainda com o marketing digital dele? Não, né? Espero que não, né? Saber que... Ou ele vai mudar agora para outro ramo, né? Aham Porque você vai começar a receber a ligação da falsa filha Aquelas coisas e tal, né? Ai, quem me fala? Ô, Albert Silva Voltando com você novamente aí Tem agressão que aconteceu nessa madrugada? Explica isso para a gente, por favor Pois é, a gente conseguiu algumas informações privilegiadas aí, Israel Porque uma transexual, ela foi espancada por dois homens Isso aconteceu no final da noite de ontem Na Avenida Clodoaldo Garcia Aqui em Transagôs De acordo com o depoimento aí Dessa transexual Dois homens de bicicleta Parou aí a vítima E começou a ofendê-las Aí pegaram pedaços de madeiras E passaram a agredi-las E aí após a agredir aí Esses dois homens fugiram Eles estavam de bicicleta Fugiram aí Lembrando que essa transexual Ela sofreu alguns hematomas Ela retarou Ela relatou, né? Que teria acontecido aí Aos policiais aí Que esses homens Esses dois homens chegaram do nada E acabaram aí agredindo ela Ela foi levada Para a unidade de pronto atendimento comunitário A UPA, né? E os militares Foram para a delegacia de pronto atendimento comunitário Registrar aí O boletim de ocorrência Portanto, esse fato aí Aconteceu aí Na noite de ontem Envolvendo aí Essa transexual E esses dois homens Que acabaram agredindo ela Na Avenida Clodoaldo Garcia Israel Que situação Obrigado aí Pela informação do setor policial Daqui a pouco você volta Inclusive Para a gente falar De vacinação Imunização Contra a Covid Então pode se preparar Daqui a pouco Nós iremos te acionar Sete horas e seis minutos E a nova diretoria Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Aqui em Três Lagoas Foi empossada ontem A diretora e professora de enfermagem Larissa da Silva Barcelos Que passa a assumir agora A unidade aqui do Campus Três Lagoas Nós acompanhamos a solenidade Larissa da Silva Barcelos É professora na área da saúde Formada em enfermagem Ao longo dos anos Se dedicou à área acadêmica E na manhã de terça-feira Foi empossada Como nova diretora Do Campus Três Lagoas Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul A servidora federal Pontua os principais desafios Em administrar o maior campus Da UFMS No interior do estado O maior desafio Que nós temos aqui Dentro do Campus de Três Lagoas É que nós somos A maior unidade da UFMS No interior Então nós temos Dezessete cursos de graduação Oito cursos de pós-graduação Entre mestrados e doutorados E dois cursos de especialização Nós temos cerca de 2.800 alunos de graduação Trezentos de pós-graduação E o nosso corpo de servidores Também é aí aproximadamente Composto por 280 pessoas Então isso por si só Já é um desafio enorme Nós queremos aí Cada vez colocar o Campus de Três Lagoas Como um local Referência para a formação De graduação Referência como pesquisa E contribuir Com o crescimento E com o desenvolvimento Do município de Três Lagoas E da região Então os nossos desafios São muitos Porque você conseguir Atender a expectativa De tantos cursos diferentes De formação E de tantos pesquisadores Por si só Já se configura Como um desafio Mas eu acredito Que a gente tem aí Muito para avançar E para crescer Como instituição A cerimônia de posse Aconteceu no anfiteatro Da universidade E reuniu autoridades Políticas Personalidades da sociedade E o reitor Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Marcela Augusto Dos Santos Turini Que comentou Sobre a nova diretoria Primeiro é sempre É um momento muito gostoso Muito feliz na universidade Quando você Num processo democrático Direito Você elege Uma gestão Por quatro anos Então aqui nós temos Uma jovem mulher Na área de saúde Que é a professora Larissa Então ela vai comandar O maior campus Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Por quatro anos Então a expectativa é O Três Lagoas Está em pleno desenvolvimento Com muitas indústrias Com muitos serviços Para a comunidade Então o nosso campus Ele é especial Porque tem quase Três mil alunos A expectativa é Que a gente inclua Mais alunos na universidade Hoje tem três mil e cem alunos A gente traga mais alunos Da região como um todo Para ser um polo Realmente de desenvolvimento E aproximar cada vez mais A universidade A sociedade Em projetos de extensão Junto com as empresas Indústria Poder dar empregabilidade Para esses jovens E a formação Dos profissionais No mercado de trabalho Então a universidade É um patrimônio Dentro dessa região Então o nosso objetivo É expandir E poder crescer E a diretora Tem um plano de trabalho Junto que foi aprovado Pela comunidade E ela vai ter que seguir Essas orientações Junto com a alta administração Da universidade A expansão Na área florestal Da região leste De Mato Grosso do Sul Com a instalação De indústrias E empresas do setor Reflete no setor educacional A diretora informou Que a UFMS De Três Lagoas Deverá ter um novo curso Para atender A demanda De profissionais Ligados A área de ciências Biológicas Com certeza Nós estamos Em iminência Da abertura De um curso Bacharelado Em ciências biológicas E aí nós vamos Iniciar um estudo Para identificar As necessidades Que nós temos No município E na região Para fazer Junto ao Ministério Da Educação A proposta De novos cursos Que atendam A demanda Da nossa região E do nosso município Porque isso é uma das missões Que a UFMS tem Enquanto instituição A Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Tem um papel importante Com a sociedade Formando futuros profissionais Que atuarão Em diversas áreas Um desejo Da classe acadêmica É de que a unidade Em Três Lagoas Se torne Uma universidade independente Como explica O reitor da UFMS Marcelo Turini Aqui No plano de trabalho Da diretora Junto com a comunidade Tem um grande projeto Que é ter mais uma universidade Federal em Mato Grosso do Sul Hoje nós temos Duas universidades federais A UFMS E a Federal da Grande Dourados E a gente gostaria Que esse campus Há uma intenção Da comunidade Aqui de Três Lagoas Que esse campus De Três Lagoas Se tornasse Uma nova universidade federal Em Mato Grosso do Sul Então tem que trabalhar O que eu falei hoje Para eles Destaquei É que a comunidade Aqui tem que se alinhar Fazer um grande projeto E a gente poder buscar A classe política Para poder aprovar isso No governo federal Ou seja É mais uma instituição federal Mais uma administração Junto a buscar recursos E poder priorizar A educação superior Em Mato Grosso do Sul Os cursos Oferecidos no campus De Três Lagoas Conquistou boas notas Nas avaliações Alguns cursos Conquistaram O conceito máximo E outros Foram muito bem avaliados Como pontua A diretora Larissa E hoje na unidade Nós temos muito orgulho De todos os nossos cursos E nós temos Um orgulho maior ainda De ter cursos Com conceito máximo Dentro do MEC Então o curso de medicina Tem ENAD 5 E conceito de curso 5 Nós temos aí Recentemente O curso de sistema De informação Que tirou nota 5 No ENAD também Nós temos o curso De... O programa de pós-graduação Em letras Que é o mestrado Que é o mestrado e o doutorado Com nota 5 Na CAPES Também Que é o conceito máximo E recentemente A gente teve a felicidade Da UFMS Como um todo Então todos os Camping A cidade universitária Ser avaliada pelo MEC E receber também O conceito máximo No recredenciamento Que foi a nota 5 Então eu acho Que isso mostra Que a gente tem Trabalhado Para a melhoria Da oferta Dos nossos cursos E os desafios Eles se apresentam Cotidianamente E enquanto gestão O nosso Maior objetivo E o nosso maior prazer É superar esses objetivos Para que a gente tenha Cada vez Cursos com conceitos Maiores Com visibilidade Dentro de Três Lagoas Da região E do próprio Brasil Muito bem Então tá aí O novo planejamento Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul E é bacana A gente saber Que os cursos Foram bem conceituados Tiveram nota máxima E também saber Que a Universidade Federal Também tem esse olhar Mais cuidadoso Para o setor leste De Mato Grosso do Sul Já que estamos vivendo Essa expansão Da floresta Então muito bacana Antônio Luiz Vamos chamar agora Uma reportagem Muito bacana Do Gerson Vassoff Sobre aí O final de semana De competição Lá na capital Vai ter no ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis O tradicional Guarandizão Para você que não conhece Lá a capital Vai receber Grandes nomes Da ginástica rítmica A partir De amanhã Isso porque Campo Grande Foi escolhida Para sediar Duas competições De peso Do calendário Nacional Da modalidade Mais informações O campeonato brasileiro Dinástica rítmica Individual Adulto E a Copa Brasil De conjunto Dinástica rítmica Juvenil Serão realizados Em Campo Grande Do dia 29 de junho Ao dia 2 de julho Para a realização Dos eventos O governo De Mato Grosso do Sul Firmou um termo De compromisso Junto à Federação Dinástica De Mato Grosso do Sul Com repasse De cerca De 170 mil reais Do fundo De investimentos Esportivos De acordo Com a Confederação Brasileira Dinástica O brasileiro Adulto Contará Com a participação De 141 Atletas De 53 Clubes Do país Representando 17 unidades Federativas Nomes De destaque Da modalidade Estão confirmados Para o evento Como Bárbara Domingos Medalista de bronze Em etapa do Mundial E Giovanna dos Santos Campeã Sul-Americana E atleta olímpica Na Olimpíada de Tópio 2020 Já a Copa Brasil Na classe juvenil Terá a ação De 50 ginastas De 9 clubes E conjuntos Vindo de 5 estados Do país Com a entrada Gratuita Então O guardadizão Estará de portas Abertas Para quem quiser Acompanhar de perto Todos os saltos Piruetas E coreografias Da ginástica Artística Mais informações Sobre esse campeonato Você também encontra Lá no nosso portal RCN67 Olha só Que bacana Você que estará De folga Esse final de semana E quer dar um pulo Até Campo Grande Aproveita Para passear E acompanhar Essa modalidade olímpica Que é a ginástica E ver grandes nomes Do nosso esporte Eu gostaria Viu Toto Confesso que gostaria Esporte Eu não tenho Esse preconceito Por modalidade Deixa eu me ajeitar Aqui de novo Eu não tenho preconceito Por modalidade não Falou que é esporte Gostaria de estar lá Para acompanhar Muito bacana mesmo Obrigado Gerson Vassof 7 horas 16 minutos Toto Preciso Confidenciar algo Contigo E com nossos amigos Diga Rapaz Mexer com obra E reforma Dar um trabalho Tira o sono O cabelo fica branco Verdade Como é que ficou meu Me ajuda Toto E eu não construí nada É Só reformou Só reformei Olha aí Toto Não mas é sério É isso mesmo Mexer com obra Com reforma Não é fácil De jeito E muito menos barato Né A estoque materiais de construção É o lugar certo Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua construção Para a sua reforma Aquele puxadinho Vai lá Vai lá na estoque Que tem lá do básico Até o acabamento E o que é melhor de tudo Com preços Extremamente Acessíveis E Mais legal também É que na estoque Materiais de construção Você encontra profissionais Que entendem do assunto E vão aí Te ajudar A encontrar As melhores soluções Aquela coisa do pedreiro Do youtube Não precisa não Vai na estoque Lembrando que toda semana Tem promoção Tá É Só dar uma passadinha Na loja Para você conferir A estoque fica ali Na avenida Capitão Linton Mancini 3.565 O telefone É o 35220454 Estoque Estoque Materiais É a dica É a dica É rede digital Essa rede digital 7 horas 18 minutos A gente volta agora Para as ruas de Três Lagos Com o Albert Silva Ele que estaca Humberto Azambuja Que é a coordenadora De imunização Para falar aí Estão né Doze por cento Tem muita gente Que precisa Vacinar aí Né Bom dia Bom dia Sim O Albert realmente É preocupante Quando a gente Vê um universo De mais de 100 mil Pessoas Que são os habitantes De Três Lagos Apenas 12 por cento Se vacinaram Com o reforço Da vacina bivalente Ela está disponível Para as pessoas A partir de 18 anos E justamente Os de 18 anos São o número Que menor Se vacinou Até agora Então a vacina Está disponível Em todas as unidades De saúde A gente sabe Que agora Começam O frio Começa a gripe Começam outras Doenças respiratórias E o vírus Do covid Ele está aí Circulando Então são vírus Oportunistas Tudo que eles precisam É que a pessoa Esteja fragilizada Com o organismo Fragilizado Para eles Atuarem Para eles virem Adoecer Essas pessoas E o que é pior Pode adoecer Gravemente Se hoje Nós diminuímos O número De óbitos Por covid É por conta De que Mais de 100% Da população Está vacinada Com a primeira E a segunda dose Porém apenas 12% Com o reforço Agora coordenadora Para reverter Esses números Vocês já estão pensando Em algumas ações Para tentar amenizar Isso Tentar amenizar Porque a gente fala Assim É de responsabilidade Nossa Porque a vacina Está aí E algumas pessoas Acabam não Procurando essa vacina Sim Sim Nós tivemos Tivemos várias ações No decorrer do ano Até agora Nós tivemos O container na feira Que contemplou Tanto aos sábados Como às quartas Depois no último mês Apenas ao sábado Domingo agora Tivemos uma ação No shopping Então a gente está sempre Oferecendo a vacina Fazendo ações Além do programa Saúde na escola A escola com a família Que é o programa Do município Que é a família Com a escola A gente foi Até as unidades Escolares no sábado Quando se fala Do aluno imunizado É um programa Do estado Então já pega A faixa etária Dos jovens Até 18 anos Então a gente tem ido Várias vezes Nas escolas Fazendo várias estratégias Para tentar captar O nosso público-alvo Só que a decisão De tomar a vacina Ou não Realmente ela é Do indivíduo Então a vacina Está disponível Porém A procura ainda Não está satisfatória E ela está disponível Em vários postos De saúde Aqui no município Também Então não tem Para correr Sim Todas as unidades Da atenção primária Saúde Estão com as duas Vacinas disponíveis Tanto a gripe Quanto a vacina Do covid A vacina do covid Hoje ela é contemplada A partir de seis meses De vida E a bivalente A partir de 18 anos E a vacina da gripe Também disponível Para toda a população A partir de seis meses De vida Então a vacina Existe Está disponível Existem unidades de saúde Que são horários Estendidos Ficam lá Até 18h30 Vacinando Então realmente A população Deve procurar Para não vir adoecer Bom, a gente se viu Também em algumas ações Sobre o container Fala um pouquinho Sobre esse container Para a população Além de todas as unidades de saúde Que tem a vacina Que tem a vacina disponíveis Nós tivemos aí Com esse container Com uma grande ação Na feira No sábado Tinha fila realmente Então no começo Como tudo é novidade As pessoas procuram No último mês Nós ficamos somente No sábado de manhã As ações A gente viu Quanto a feira é lotada Sabe De manhã A gente passa A gente tem muitos carros Só que tivemos Uma vacinação De apenas 80 pessoas No sábado Último No shopping Domingo à tarde Apenas 40 pessoas Então a gente percebe Que a procura Está realmente Diminuindo gradativamente E o que não justifica A gente ter ali Uma equipe Para aquilo Uma equipe completa Só para aquilo Se a procura Não está realmente Sendo satisfatória Então nesse momento Não estamos tendo Mais ação do container Ele já foi retirado E a vacinação segue Então nas unidades Da instituição primária Saúde Agora coordenadora A gente se vive Em uma baixa temperatura E muitas pessoas Muitas crianças Crianças, idosos Estão vivendo Um surto de gripe Qual que é a orientação? A gente sabe Que essa época do ano Realmente é quando A gente tem aí A incidência Das doenças respiratórias A gente percebe Que o tempo Já está mais seco Além das temperaturas Terem baixado A umidade do ar Diminui muito E isso contribui muito Para a gente Desenvolver Doenças respiratórias Quando você fala Em suscetíveis A gente está falando Da criança e do idoso São os que mais sofrem Os dois extremos da vida Os que mais sofrem Com essas ações Que têm uma resistência menor Então é importantíssimo Que essa pessoa Esteja protegida Pelo menos com as duas Vacinas da gripe Com as duas vacinas Do covid Com a vacina da gripe Da cepa Desde o ano 2023 Além de outros cuidados De higiene Que é realmente O nariz está escorrendo Está tendo aquela coriza Fazer a higiene Do nariz Com um papel Um lencinho descartável Já jogar Esse lenço no lixo Lavar a mão Evitar levar A mão no olho Na boca As crianças Evitar Estar compartilhando Chupetas Enfim Esses objetos De uso pessoal Então quando se fala No adulto Além das questões De higiene Também A questão de se hidratar A gente esquece De tomar água No frio Só que a gente precisa Então todas as doenças Respiratórias Uma prevenção Muito importante É a ingestão De líquido Você vê A gente teria que ingerir 3 litros de líquido Por dia Quem faz isso? Ainda mais no frio Então são medidas Preventivas Sanitárias Para essas doenças Respiratórias Então hoje A gente não usa Mais a máscara É uma opção Usa quem quer Não é obrigatório Mas as outras medidas Sanitárias Elas devem acontecer sim É o bom e velho Álcool gel na bolsa Tá aí Zé A gente conversou aqui Com a coordenadora De imunização Aqui na central De imunização Aqui em Transagos A Roberta Zambuja E ela está na escuta Tá certo Albert Obrigado a Humberto Humberto É o seguinte Essa procura Essa baixa procura Pela vacinação Também se der O pensamento Da população De achar que Vencemos a Covid E aí está tudo certo Como você mesmo disse A opção da pessoa Circular por aí Sem a máscara E não ter esses cuidados Também se deve A muito isso Sim Israel A gente entende Que a procura Infelizmente aumenta Quando os casos Aumentam Ou quando Vem a ter O número Aumentado de óbitos Também Pela doença Aí como diz o ditado As pessoas colocam A barba de molho Aí vem procurar A vacina Então como a gente Está com esses números Controlados Principalmente o número De óbitos A procura Acaba se diminuindo O que é É uma Vamos dizer assim É um perigo É um risco Porque a gente Sabe que no estado Já tivemos Mais de três óbitos Por Covid Na semana passada Então o vírus Ele existe Ele está aí Circulando E nós Somos os hospedeiros Ele está Tendo a gente Como hospedeiro E nós estamos Levando esse vírus Para outras pessoas Então a vacina A vacina ainda É a maior prevenção Então infelizmente Pela diminuição Dos casos Pelo controle Da doença Pela população Já está Até a segunda dose Estamos com mais de 100% Da população Com as duas doses Mas só 12% Com a dose de reforço Que é abivalente Então como a doença Está controlada Dá essa falsa impressão Que ela acabou Mas ela não acabou Ela realmente veio Para ficar E cabe a nós Termos as medidas Para combater Para nos proteger E para manter A nossa família Livre do covid Que é uma coisa Um adulto Rígido Que está com a saúde Tudo ok Um atleta Está com o vírus Às vezes ele nem percebe Ele não vai ter sintomas Mas ele pode sim Ser um vetor De levar esse vírus Para a sua casa Onde ele vai Ter contato com o seu avô Com a sua avó Que é diabética Ou com a sua criança Que tem a saúde Ainda debilitada Então ele acaba Sendo um vetor E é nisso Que a gente tem que cuidar Todos nós Somos possíveis vetores Do vírus Obrigado coordenadora Está certo Está aí Israel Está certo Obrigado Albert Obrigado a Humberto A Zambuja Coordenadora aqui De imunização De Três Lagoas Sete horas Vinte e sete minutos Eu vou dar um pulo Até Campo Grande Nos estúdios da CBN Campo Grande Emissora que compõe Aqui o grupo RCN Com o Matheus Adriano Bom dia Matheus E o destaque hoje Pela manhã Aí na capital Bom dia Israel Bom dia A toda a nossa audiência Hoje eu venho aqui Para falar de esporte Porque Campo Grande Vai receber o campeonato brasileiro De ginástica rítmica A competição começa hoje Vai até domingo No ginásio Guarandizão Que no ano passado Já recebeu o brasileiro De ginástica artística A competição este ano Conta com duas categorias Adulta e juvenil No total 141 atletas De 53 clubes De todo o país Estarão aqui na capital Para competir O evento Contará com a presença De renomados Nomes da modalidade Como Bárbara Domingos Giovana Santos Maria Eduarda Alexandre Vitória Guerra E Andressa Jardim Lá no nosso portal RCN67 Está disponível O cronograma Completo do campeonato E é muito importante Na Israel Que o nosso estado Receba essas competições Nacionais Como já aconteceu Recentemente Aqui em Campo Grande Com o circuito brasileiro De vôlei de praia E torneios de futsal Lá em Maracajú E em Dourados Então muito legal Ver o nosso estado Sendo palco Dessas competições Em âmbito nacional Eu volto com você Beleza Matheus Obrigado realmente Muito bacana Poder participar De uma forma Assistindo Essas modalidades esportivas Aqui em Mato Grosso do Sul E quem puder Ir até Campo Grande O convite está feito 7 horas 28 minutos Olha só Nesta semana O grupo RCN Está promovendo Uma série de reportagens especiais Sobre a reforma tributária Daqui a pouco No próximo bloco Nós iremos acompanhar Uma entrevista Com o deputado Pedro Cianeto Falando que Essa reforma Não traz Incentivo Nenhum Para a nossa indústria E sabemos Que o polo industrial De Mato Grosso do Sul O maior núcleo Está onde? Justamente aqui Então a gente vai Para um intervalo rapidinho Tomar um café E volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3.565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce Junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores Do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Existe um lugar Onde o bem-estar Do cidadão É prioridade E que por meio De um instrumento Democrático O futuro é construído Você conhece? Este lugar É a Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul E esse instrumento Poderoso São as audiências públicas Um espaço De diálogo aberto Onde projetos De impacto Na sociedade São debatidos Parlamentares Associações E cidadãos Juntos Definindo o futuro Do nosso Estado Educação Infraestrutura Agronegócio Segurança Diversidade De inclusão Desenvolvimento Reforma Terceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor Opção financeira Da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com dez dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores Taxas da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RICN Notícias 7 horas 32 minutos Diante da polêmica Gerada pela proposta De simplificar O sistema tributário brasileiro O jornalismo do grupo RCN Está promovendo Uma série de entrevistas Com especialistas Em economia e direito Tributário Além de representantes De entidades de classe Do legislativo E do executivo O especial Reforma Tributária Está sendo transmitido Ao vivo Pelo estúdio Da CBN Campo Grande Para todas as emissoras De rádio e TV Do grupo RCN E um dos pontos Em discussão É a criação De um fundo De desenvolvimento regional Que teria o papel De compensar O fim da guerra fiscal Que permite aos estados Reduzir alíquotas De ICMS Para atrair investimentos Governadores do centro-oeste Do norte Reivindicam Esse fundo Como uma forma De diferenciar O tratamento Dessas regiões Na reforma O entrevistado De hoje É o deputado Estadual Pedro Cianeto Que explica O porquê Essa reforma Não traz Benefícios Para o estado Principalmente Para Três Lagoas Confira Olha Eu quero dizer Que eu estou Muito preocupado Com a proposta As propostas De reforma tributária Que hoje estão Tramitando No congresso Nacional Que nós temos Basicamente Duas grandes Na verdade São três propostas Mas são duas Que estão Na frente A primeira É a PEC 45 A proposta De emenda Constitucional 45 De 2019 Que cria O imposto Sobre bens E serviços Que é o IBS Tem uma proposta Irmã dela Que é a PEC 110 Que está tramitando No Senado Ela é muito parecida Com a PEC original Mas está no Senado E por último E não menos importante Nós temos a PEC 46 Que essa é Do ano passado Que é a PEC Que cria Um projeto chamado Simplifica Já Vamos começar Falando da PEC 45 Que é a PEC Que está mais avançada E a mais preocupante É a mais preocupante Na verdade Ao que tudo indica É essa que o governo Vai Governo federal Vai apostar Para tramitar Porque Quem propôs ela Originalmente Foi A turma Do CECIF Que é o Centro De Cidadania Fiscal Que é um grupo Uma espécie De um instituto De pesquisa Que foi montado No passado Pela Confederação Nacional da Indústria Pela Federação Das Indústrias De São Paulo Pela FEBRABAN Pelo grande capital Sobretudo Do Sudeste E de São Paulo Para estudar Uma proposta De reforma tributária Que servisse a eles Muito bem Esse Centro De Cidadania Fiscal Contratou Um economista Chamado Bernardo Api Que Foi o proponente Da proposta Da PEC 45 E posteriormente Com o advento Do governo Lula O Bernardo Api Foi chamado Pelo ministro Haddad Como secretário Especial Da reforma tributária Então Quando o governo federal Chama o Bernardo Api Para que ele seja O secretário Da reforma tributária É um secretário Especial Porque essa pasta Não existia Então na verdade A proposta Do governo federal Acabou sendo A proposta Da PEC 45 O que que essa PEC 45 Traz Ela traz A substituição De cinco impostos Incidentes Sobre o consumo Em prol Da criação De outros dois Então o que que seria colocado O ICMS Que é cobrado Pelos estados E o ISS Que é o imposto Sobre serviços Cobrados pelas prefeituras Iriam ser juntados Unidos Para a criação De um IBS Tá E o PIS E a COFINS Que são administrados Pela Secretaria Da Receita Nacional Federal Seriam juntados Para a criação Da CBS Que é a Contribuição Sobre bens e serviços E o IPI Que é um imposto Na verdade Que não tem objetivo De arrecadação Ele é Parafiscal Ele tem objetivo Regulatório Então ele seria Transformado Num imposto Seletivo Incidente Sobre produtos Que causariam Problemas à saúde Ou ao danos Ao meio ambiente Então seria um imposto Sobre cigarros e bebidas Sobre alguma coisa Que poluísse a natureza E etc Então Essa proposta Ela tem o mérito De simplificar um pouco O nosso sistema Tributário Hoje Mas ela traz Uma série de problemas E eu Estou apontando Esses problemas Que trazem Para o Mato Grosso do Sul Porque eu penso o seguinte Nós precisamos fazer Uma reforma tributária Mas nós Não podemos fazer Qualquer reforma tributária Tem que ser uma proposta De reforma tributária Que seja boa para o Brasil E que tem que ser boa Para o Mato Grosso do Sul Afinal nós vivemos No Mato Grosso do Sul E o que eu estou apontando Quando você analisa A proposta da PEC 45 Você verifica Por exemplo Que está ali A extinção Dos incentivos fiscais Então O Mato Grosso do Sul Nos últimos 10 Que foram atraídas O imposto Tudo que é gerado aqui Também não vai ficar aqui Exatamente Qual que é a ideia Eles Eles têm um diagnóstico Os proponentes da PEC 45 De que Como o imposto É cobrado na origem O que é isso? Atualmente Hoje Hoje é cobrado na origem Isso é Para aqueles Os estados Que produziram Então você tem uma fábrica No Mato Grosso do Sul Uma indústria de celulose Você produziu No Mato Grosso do Sul Deve o ICMS No Mato Grosso do Sul Claro E aí Eles querem transformar isso Para colocar no destino Isso é Onde esse produto É consumido Ora O Mato Grosso do Sul Ele tem um consumo Muito baixo Afinal Nós temos 2 milhões E 800 mil habitantes Apenas Então seria transformado Colocado tudo no destino Quem ganha São os estados consumidores Como por exemplo O estado de São Paulo O Paraná O Rio de Janeiro Minas Minas Etc E isso cria Uma série de obstáculos Para o Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Eu fico pensando Que é o seguinte Você imagina só Nós estamos vivendo Um momento de bonança econômica Enquanto o Brasil Está patinando Está andando de lado Está desindustrializando E crescendo muito pouco Estagnado Há mais de uma década Do crescimento do PIB Você pega no Mato Grosso do Sul Nós estamos Como uma ilha De prosperidade Em meio a um país Que está andando de lado Porque o Mato Grosso do Sul Tem crescido mais de 10% Ao ano Na última década Veja a verdadeira revolução Que nós estamos fazendo No agronegócio Com a integração Da lavoura Da pecuária Da floresta Com altíssimos índices De produtividade Sem ampliar a área plantada Todo o que nós atraímos Em termos de investimento Da celulose Nós temos mais de 70 bilhões De reais Em investimentos E aí Isso tudo tem a ver Com a política econômica Desenhada pelo governador Eduardo Riedel E também pelo governador Reinaldo E sendo justo Também pelo governador André No passado Projetando as próximas décadas Se essa proposta Passar do jeito que está Como é que ficam As nossas próximas décadas? Olha Tudo que nós Aumentarmos a produção Vai ficar no destino Tá? Então vai A gente não vai ter O lucro De tudo que foi Projetado pra cá Então assim Esse mérito Desse sucesso econômico Que nós construímos Permitiu por exemplo Que o Mato Grosso do Sul Pudesse pagar o melhor salário De professor do Brasil Ah Tem que resolver Os problemas Dos outros professores Temporais Sim Tem que resolver Mas nós conseguimos Um avanço importante É inegável Quando você olha As contas do Estado Do Mato Grosso do Sul Nós estamos muito bem Estão com uma nota altíssima Então Isso tudo É reflexo Das coisas econômicas Que estão acontecendo aqui Quando você pega Uma PEC Como essa E coloca A tributação No destino Todo esse ganho Econômico Que nós temos Aqui no Estado A gente vai perder Para o futuro E não é só Esse problema Lidy Porque quando Essa proposta Ela tem a ideia De fazer Uma alíquota única Incidente Para todos os bens E serviços Em princípio Isso pode ser bom Por quê? Porque Reduz burocracia Reduz burocracia Reduz custo Custo, etc Porque muitas vezes O tomador de decisão Aquele que faz A política econômica Escolhe um setor Em detrimento do outro Então às vezes Um setor que tem Um lobby mais forte Que está mais organizado Politicamente Consegue Vantagens econômicas Em detrimento de outros Isso cria distorções Então a ideia Da PEC É que você tenha Um imposto único Com alíquota única Incidente sobre Todos os setores Qual é o problema Para o Mato Grosso do Sul? Se você fizer Uma alíquota única Significa que Os produtos Da agropecuária Que hoje tem Uma taxação Muito baixa Vão subir Significa que O setor de serviços Que é grande Empregador E que tem Uma carga tributária Baixa Vai subir também E aí O grande beneficiário Seria a indústria Que teria Uma carga A sua carga tributária Jogada Para os outros Dois setores Seria o agro E para o setor de serviços Fica numa situação Mais confortável Confortável Que a ideia Que o Brasil Teria que se Reindustrializar Que de fato Se desindustrializou Na última década Agora Eu pergunto Para qual indústria Que é boa Deve ser a boa Para a indústria Do estado de São Paulo Porque a nossa indústria Está toda incentivada Com incentivo fiscal Então o que vai acontecer No Mato Grosso do Sul Vai aumentar A carga tributária Do agro Vai aumentar A carga tributária Do setor de serviços E vai aumentar A carga tributária Da indústria Porque vai acabar Com o incentivo fiscal Então é uma bomba Para o Mato Grosso do Sul É um assunto polêmico Essa reforma tributária E aí todos nós Seremos atingidos Porque se atingir A economia Meu amigo Querendo ou não Você também está ali No olho do furacão 7 horas e 42 minutos E por falar em economia Tem pesquisa nova De preços de combustíveis Na praça Na segunda-feira O Programa Municipal De Defesa do Consumidor O PROCON De Três Lagos Percorreu 26 poços De combustível De Três Lagos Para listar O valor Que está sendo cobrado O litro da gasolina Do etanol E diesel No município O intuito É de orientar O proprietário De veículos motorizados Na hora de economizar A pesquisa Traz o preço Atualizado nas bombas O acréscimo Em pagamentos Com cartão de crédito E também em débito Entre os 26 estabelecimentos Pesquisados A gasolina comum Sofreu uma variação De preço Que pode ser encontrado Por R$ 5,34 Até R$ 5,89 O etanol Tem diferença De R$ 0,62 Entre os postos Mais barato E o mais caro Tendo o valor Encontrado De R$ 3,52 E R$ 4,14 Já o diesel Quem optar Em abastecer No posto Mais barato Vai economizar R$ 1,00 A cada litro Comparando Com o mais caro A pesquisa Detalhada A diferença de preço Sendo que R$ 4,69 Foi o preço Do litro do diesel Mais barato E R$ 5,69 Do produto Mais caro Aqui em Três Lagoas 7 horas e 44 minutos A Cris Vamos para Campo Grande Com a Cris Reis Direto dos estúdios Da CBN Que tem mais destaques Para nós aí Direto da capital Bom dia Cris Bom dia Israel Bem Por aqui Nós vamos falar Sobre o plano Safra 2023 2024 Que foi lançado Ontem Pelo governo federal E vai destinar R$ 364 bilhões Mais ou menos Para o financiamento Da agricultura E da pecuária Em todo o país O secretário estadual De meio ambiente Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia E inovação Jaime Verruck Considerou o plano Positivo E com juros Compatíveis Com base nos números Do crédito rural Liberados na safra Passada O secretário Acredita que o valor A ser destinado Aqui para Mato Grosso do Sul Possa chegar próximo Ali dos 20 bilhões De reais Em recursos Então uma boa notícia Nós vamos falar Mais sobre isso Também no jornal CBN Campo Grande Daqui a pouquinho Muito bem Cris Tá certo Obrigado pela sua participação E um ótimo dia de trabalho Para vocês aí Na capital 7 horas 45 minutos Vamos para mais um intervalo Aquele cafezinho Seu Totó Isso E na sequência A gente volta Com mais informação Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce Junto com você RCN Notícias Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente Existe um lugar Onde o bem-estar Do cidadão É prioridade E que por meio De um instrumento Democrático O futuro é construído Você conhece? Este lugar É a Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul E esse instrumento Poderoso São as audiências Públicas Um espaço De diálogo aberto Onde projetos De impacto Na sociedade São debatidos Parlamentares Associações E cidadãos Juntos Definindo o futuro Do nosso Estado Educação Infraestrutura Agronegócio Segurança Diversidade Inclusão Desenvolvimento E meio ambiente Foram algumas Das pautas Das audiências Realizadas Só em 2023 E vem muito mais Pela frente E aí Vamos decidir juntos? Acompanhe de perto O trabalho Dos deputados Pelas redes sociais E compareça Às audiências públicas Assembleia Legislativa De Mato Grosso Do Sul O Estado Do Pantanal Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza E estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto E segurança Guarda corpo Em inox Ou vidro Esquadrias De alumínio Muxarabe Pele de vidro Box Para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores Do Bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital Auxiliadora Descontos Em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações De enfermaria UTI E parcerias Em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105 3501 Ou WhatsApp 2105 3500 A cooperativa De crédito Cicope Metal Credit É a mais nova Parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor Opção financeira Da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias 7 horas 50 minutos Abrindo o último bloco Do RCN Notícias A gente volta Para as ruas De Três Lagoas Com o Albert Silva Que tem oportunidades De emprego Para esta quarta-feira É contigo Albert Hoje são 127 oportunidades Para você que está fora Do mercado de trabalho Você que é da região Quer tentar a vida Aqui em Três Lagoas Tem trampo Tem trabalho São 127 oportunidades Como ajudante de carga E descarga de mercadoria Ajudante de cozinha Auxiliar na linha de produção Camareira de hotel Tem oportunidades Para você aqui Mecânico de manutenção De caminhão a diesel Tem também aqui Motorista de caminhão Motorista de caminhão Guincho pesado Operador de caixa São 10 oportunidades Operador de empilhadeira Tem vagas aqui também Para pintor industrial Porteiro São 18 oportunidades Para porteiro Repositor em supermercado Servente de obras Técnico em segurança Do trabalho E vendedor No comércio De mercadorias Você não sabe Onde fica a casa Do trabalhador Fica na rua Munir Tomé Número 86 No centro Aqui em Três Lagoas Tem um telefone Que você pode tirar Todas as suas dúvidas 3929-1938 E aberto todos os dias De segunda a sexta-feira Das 7 até as 17 horas Não fecha para almoço Portanto hoje Israel 127 vagas De empregos Que a nossa casa Do trabalhador Oferece para você Que está fora Do mercado de trabalho Tá certo Albert Obrigado pela sua participação E lembrando também Albert Do aplicativo Contrata Mais Que ele continua ainda Ativo e operando Onde as pessoas Têm informações Dessas vagas De emprego E também pode Querendo ou não Agendar Serviços Que a casa do trabalhador Aqui em Três Lagos Oferece diariamente Exatamente O aplicativo O MS Contrata Mais Que você pode baixar No seu telefone Um aplicativo Muito interessante Porque você vai ficar Sabendo de vagas Não só daqui de Três Lagos Mas para alguns municípios Aqui do nosso estado Do Mato Grosso do Sul Esse aplicativo Você pode também Atualizar toda a sua Situação cadastral Portanto é um aplicativo Muito útil Estou precisando Estou querendo ir Uma vaga para Ribas Uma vaga para Campo Grande Esse aplicativo Você vai conseguir ver Essas vagas Não só aqui para Três Lagos Mas para diversos municípios Aqui do nosso estado Mato Grosso do Sul Que sempre está aí Atraindo muitas pessoas Através das oportunidades Que o nosso estado Traz Né Israel? Isso mesmo Seu Albert Silva Obrigado pela sua participação Trazendo as informações Direto das ruas De Três Lagos A gente se vê Às 11 horas No TVC agora Com as ocorrências policiais Está certo? Estamos a postos Muito bem 7 horas e 52 minutos A gente segue por aqui Com o RCN Notícias O governo de Mato Grosso do Sul Através da AGSU Agência Estadual de Gestão De Empreendimentos Lançou editais de licitação Para contratar Empresas especializadas Que vão elaborar Dois projetos executivos Para as obras Os editais Foram publicados No Diário Oficial Do Estado De Terça-feira O primeiro lote É um projeto De conforme a publicação Terá a pavimentação De 32,7 quilômetros Iniciando no entrocamento Da MS-320 Com a MS-351 Seguindo até o limite Municipal De Chapadão do Sul Até Inocência Então são obras De pavimentação Na região leste Aqui do nosso estado Já o lote 2 Compreende 39,5 quilômetros Da rodovia Partindo do limite Entre os dois municípios Até a localidade De Morangas Em Inocência Em ambos os projetos Está prevista A construção De pontes De concreto Com 38,10 quilômetros No trecho Que chega Inocência O lote 3 Do projeto Executivo Da obra Já foi licitado E está em fase De contratação A empresa Vencedora Do processo Foi a Bec de Souza Engenharia Já na região Norte Do estado Entre Costa Rica Paraíso Paraíso das Águas A MS-316 Recebe a pavimentação Em 30,80 quilômetros No trecho Que sai Do entrocamento Da MS-223 Como a BR-060 Então Obras de pavimentação Na região leste Principalmente No município De Inocência Onde está prestes Viu, Totó A receber Mais um empreendimento Mais uma indústria Da celulose Está para se instalar No município De Inocência E vem transformando Todo esse leste Aqui do estado Do Mato Grosso E adivinha Quem vai absorver Todo esse pessoal Pois é Três Lagoas Porque Três Lagoas É a capital da celulose E aí acaba absorvendo Todo esse aparato Tanto de logística Saúde Alimentação Acaba sendo influenciada Com esse empreendimento Que vai ser instalado Em Inocência 7,55 A Fundação de Cultura De Mato Grosso do Sul Lançou o chamamento Público Para artesões Artesãos Desculpa Do estado Que queiram participar Da Feira Nacional Do Artesanato E Cultura Fenás Mais informações Com a Isabela Duarte Para a Feira Nacional De Artesanato E Cultura São seis vagas Disponíveis Sendo duas Para artesãos individuais Ou MEI E quatro Para entidades Representativas Do artesanato Para ocupação De um espaço coletivo De 50 metros quadrados Onde eles poderão Divulgar e comercializar Seus produtos artesanais Os selecionados Deverão arcar Com as próprias Despesas de passagens Translados Hospedagem E também alimentação Durante todo o evento Mato Grosso do Sul Já participou De duas feiras Neste primeiro semestre E está indo para sua terceira Agora em julho O Estado Foi o terceiro ente federado Que mais gerou renda Em feiras nacionais Em 2022 De acordo com os dados Do Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio e Serviço A quinta edição Da FENAC Será realizada De 26 de setembro A 1 de outubro De 2023 No Centro de Eventos Do Ceará Em Fortaleza E o edital completo Está disponível No site Da Fundação de Cultura Obrigado Isabela Então está aí Então para você Que é artesão Aqui em Três Lagos E quer participar Dessa feira nacional Inclusive muito importante Para o cenário nacional As inscrições Estão abertas Vamos falar De Grupo RCN Paga o meu boleto Essa promoção Que é um sucesso Daqui a pouco Tem sorteio É Hoje tem sorteio De 100 reais Quem explica Para a gente Ela Mari Verdã Grupo RCN Paga o meu boleto Grupo RCN Paga meu boleto É a mais nova promoção Que está sorteando Prêmios de 100 200 300 E até 500 reais Junto com vários parceiros Em uma semana Já pagou 1.300 reais Em prêmios Distribuídos Em dinheiro Aos ouvintes Telespectadores E clientes Das empresas parceiras Mais uma promoção Do Grupo RCN De comunicação E essa promoção Ela tem tudo a ver Com a nossa economia Nós estamos aqui Fazendo aquele esforço Para pagar um boleto Para deixar os boletos em dia As contas em dia Então O Grupo RCN Lança a promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Você que está aí Com de repente 1, 2, 3 boletos Atrasados A gente vai ajudar você Nesse momento difícil Para que você pague As suas contas E continue Investindo Na nossa economia local Comprando aqui Nas empresas participantes A primeira sortuda Foi a Maria Gabriela Que mora no bairro Paranapungá Entre as Lagoas O sorteio foi realizado Ao vivo No dia 16 de junho No programa TVC Agora Ganhei 300 reais E esses três Então Deu para pagar um boleto Deu para pagar um boleto Olha só E você aconselha o pessoal A participar Sim, com certeza Pode participar Porque vão ganhar E é muito difícil, Maria? Não, muito fácil Simples Só escanear o QR Code Já está participando E aí o pessoal lá do posto Você ganhou lá no posto Nikkei O pessoal do posto te auxiliou Sim, eles me ajudaram Me auxiliaram Foi super fácil Eu ganhei E agora? Ainda pretende ganhar os 500? Porque nós temos promoção De 100, 200, 300 E até 500 reais Você acha que você ainda pode ganhar? Com certeza Vou participar de novo E nessa promoção Quem ganha também É o atendente Da empresa parceira Caso o cliente Que ele atendeu Seja contemplado O vendedor Leva 100 reais Nós conversamos Com o Luciano Lopes Que é frentista Do posto Nikkei E ele diz Que toda a equipe Do posto Sempre incentiva Os clientes A participarem O pessoal está gostando muito Entendeu? Nossa equipe está auxiliando Os clientes aí Inclusive o primeiro ganhador Quando iniciou a promoção Foi daqui Dos nossos clientes Aqui do posto E está aí Todos que vêm Abastecem Nós levam lá dentro Para preencher os cupons Fazer escanear A leitura do QR Code Estão participando Está desempenhando bem E essa já é a terceira promoção Que o Grupo RCN Utiliza O código de barras Digital QR Code Sendo uma forma Mais prática E mais ágil De você participar E concorrer A diversos prêmios Nessa promoção Nessa promoção Temos prêmios de 100, 200, 300 E até 500 reais E será que 100, 200, 300 E até 500 reais Faz a diferença Na hora de quitar um boleto? Aline, você já conhece A promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto? Sim, conheço Você acha que 100, 200 E até 500 reais Ajudaria você Pagar um boleto Lá na sua casa? Com certeza Já fazia diferença Com certeza Ajudaria muito Já tem algum atrasado Ou não? Alguns Marcelo, tem muito boleto Lá em casa pra pagar? Com certeza Você acha que 100, 200, 300 E até 500 reais Ia ajudar? Ah, ajudaria muito Com certeza Já tem algum em atraso Ou não? Não, ainda não Graças a Deus, né? A Deus Bom, e agora Encontrei Dona Lázara Aqui no centro Dona Lázara Fala pra mim 100, 200, 300 500 reais Faz diferença no boleto Lá na sua casa? Nossa Demais Ajudaria? Nossa, e muito Já tem boleto em atraso? Sim Ô meu Deus Então tem que participar Pra ganhar Tem, eu vou ganhar Olha, seja pé quente Igual Dona Lázara, viu? É, faz muita diferença E a promoção, gente Vai até o final de 2023 E você pode concorrer Comprando nas empresas parceiras Ou acompanhando a programação De todos os veículos de comunicação Do Grupo RCN É muito fácil Compre em uma das empresas Escaneie o QR Code Preenche o cadastro E pronto O sorteio acontece toda semana Em uma das programações Do Grupo RCN E pra aumentar as suas chances Você pode participar Através do nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 Basta enviar a palavra-chave De cada programa E pronto Já está concorrendo Oito horas e um minuto Essa super promoção A gente encerra mais uma edição Do RCN Notícias Está chegando aí a Larissa Pra te acompanhar Na Cultura FM Você da TVC Acompanha a programação Do Grupo RCN Uma ótima quarta-feira E até amanhã Tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira Que cresce junto com você RCN Notícia